Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Professor, como é que eu faço para calcular a raiz quadrada de um número? Você pode pensar assim. A raiz quadrada de 16, por exemplo, é um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Que número é esse? Se você pensar um pouco, você vai dizer que esse número é o 4. Vixe, professor, é o 4 mesmo. Eu sei da tabuada que 4 vezes 4 dá igualzinho a 16. Muito bem! Isso significa que a raiz quadrada de 16 é o número 4. Professor, a raiz quadrada de 81, deixa eu pensar um pouco, É um número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Então, vai ser o número 9. Exatamente! Basta você conhecer a tabuada, neste caso aqui. Porque você sabe da tabuada que 9 vezes 9, quanto que dá? É, professor! 9 vezes 9 dá mesmo 81. Professor, mas eu não sei o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 289. Não sei não, professor! Então, você pode fazer testes. Você pode. Existem outras técnicas que a gente pode utilizar. Mas uma delas é fazer testes. Como assim, professor? Você já sabe que 9 vezes 9 dá 81. Você sabe também, por exemplo, que 10 vezes 10 dá quanto? Ah, professor! 10 vezes 10 é muito fácil. 10 vezes 10 dá 100. Ok! Então, o número que nós estamos procurando, será maior ou menor do que 10? Professor, acho que é maior do que 10. Eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 289. Então, tem que ser maior do que 10. 10 vezes 10 dá só 100. Será que é o número 11? Será que é o número 12? Será que é o número 20? Pense um pouco. Quanto que dá 20 vezes 20? Vixe, professor! Essa conta é grande. Mas se você souber essa dica, fica muito fácil. Você pode pensar assim. 2 vezes 2 é 4. E aqui tem um zerinho, aqui tem um zerinho. Então, aqui vai ter dois zerinhos. Nossa, professor! Como é fácil! Realmente é mesmo. 20 vezes 20 é 400. 2 vezes 2 é 4. Eu coloquei esse zerinho aqui e esse zerinho aqui. Existe essa dica quando os números terminam em zeros, né? Beleza, professor! Mas estou vendo que 20 é demais. 20 vezes 20 dá 400, que passa muito de 289. Qual será o número que multiplicado por ele mesmo dá 289? Será que é o 13? Será que 13 vezes 13 dá 289? Deixa eu fazer essa conta aqui do lado para a gente ver se dá mesmo. 13 vezes 13 deu 169. É, professor! É, professor! Então, 13 é pouco, né? 13 vezes 13 dá só 169. Você pode fazer outros testes. Vamos testar agora aqui, 17 vezes 17. Vamos ver quanto que dá. Perceba que 17 vezes 17 dá 289. Então, nós encontramos, né, professor? Exatamente. Como 17 vezes 17 dá 289, podemos dizer que a raiz quadrada de 289 é o número 17. Professor, até que não é tão difícil, né? Concordo com você. Professor, para que eu só fiz esse quadrado aí? Bom, interessante a sua pergunta. O quadrado que está representado aqui tem uma área de 49 centímetros quadrados. E daí, professor? Bom, para calcular o lado deste quadrado, basta calcular a raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? Professor, tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo dê 49. Esse número é o 7. Eu sei. Pronto. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, o lado de um quadrado, cuja área seja 49 centímetros quadrados, o lado desse quadrado terá 7 centímetros, né? Então, estamos imaginando aqui esse quadrado, supondo ele com a área de 49 centímetros quadrados. Para saber o tamanho do lado dele, é só tirar a raiz quadrada. Por isso que tem esse nome, né? A raiz quadrada te permite calcular o lado de um quadrado que a gente conhece a área. Por exemplo, esse quadrado tem uma área de 49 centímetros quadrados, Então, o lado dele mede 7, que é a raiz quadrada de 49. Professor, entendi. Muito bem. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam aprender com a gente. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você realmente entendeu. Eu vou gostar de ver. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri